Pra falar a verdade, mulher gosta mesmo é de ganhar um calçado bem legal no Dia das Mães. Então, por que não conhecer a Sônia Calçados aqui no Araçatuba Shopping? Tá de cara nova, uma loja repleta de novidades e com muitos produtos e muitas opções pra você presentear a sua mãe no Dia das Mães. Vem conhecer a loja, os últimos lançamentos. Tem botas, tem a coleção outono e inverno a todo vapor e ainda tem facilidade pra você pagar no cartão de crédito. A Sônia Calçados tá no Araçatuba Shopping, loja 1 e com muitas opções pra você presentear aqui no Dia das Mães.